Férias Espaciais Olha! Aí vem a Ellie! Olá, Ellie! Aonde você vai com essa mochila tão grande? Ah! Vai sair de férias? Que ótimo! Meninos Por que vocês estão discutindo? Montanha Ah! Eu entendi! O Pocoyo quer viajar para as montanhas Ah! E parece que o Pato prefere ir para a praia Bom, os dois lugares são fantásticos Sei que se conversarmos e usarmos o bom senso, podemos... Esperem um pouco! Eu acho que a Ellie tem uma proposta Férias no espaço? Que maravilha! Não é, pessoal? Não? Acho que eles não gostaram muito da sua ideia, Ellie Vamos, pessoal! Acreditem na Ellie! Ela conhece os melhores lugares do universo Primeira parada O planeta das crateras de bolha de sabão Que emocionante! Ah, Ellie! Este lugar é incrível! Nossa! Acho que o Pato não gostou muito! Não! De novo, não! Não briguem! Tem razão, Ellie! Tenho certeza que eles vão gostar mais do próximo planeta que vamos visitar Bem-vindos ao planeta das árvores musicais Minha nossa! Que ritmo, Ellie! Acho que o Pocoyo não está querendo dançar Boa ideia, Ellie! Vamos mostrar a eles que este planeta é insuperável A verdade é que não estão sendo férias muito relaxantes Pessoal, última parada Pessoal, última parada Pessoal, última parada Nossa! E isso parece uma montanha Este é o melhor planeta do espaço sideral Ele tem tudo Praia e montanhas Ele tem tudo Ele tem tudo Este lugar é maravilhoso Obrigado, Ellie! Agora sim! Vamos aproveitar as férias todos juntos Ah, isso é que é vida Que maravilha! Um viva para as férias Um viva para os amigos Tchau, tchau! Até breve! Férias Férias Olá, Pocoyo Que bom ver você de novo Oi Por onde andou nas últimas semanas? Ah, entendi Você estava de férias Aposto que está louco para contar para os seus amigos como foi Ah, olha só É o Pato Que também voltou de férias Que legal Você e o Pocoyo terão muito sobre o que falar E você também, Ellie As férias de todo mundo acabaram É hora dos reencontros Finalmente em casa Que bom ver os amigos de novo Ah, Ellie Que legal E Sonequita também Bem Agora vamos ouvir o que cada um fez durante as férias Quem quer começar? Que tal você, Pato? Ah, uma viagem para o litoral E construiu um castelo de areia E foi pescar O que foi? O peixe era maior do que isso? Maior ainda? O que foi? Era enorme Ah, você aproveitou o inverno, Ellie Que bom Conte tudo a respeito Fez novos amigos? Fez novos amigos E fizeram um grande boneco de neve juntos Minha nossa, é grande mesmo? E saltou com o seu snowboard Muito bem, Ellie Muito bem, Ellie O que foi? O salto foi mais alto? Assim? Saltou tão alto que teve até tempo para ler E fazer um pouco de yoga E até de tomar um chá? Minha nossa, é inacreditável E parece que o Pocoyo e o Pato concordam comigo Agora é a sua vez, Pocoyo Conte a sua história Você foi para o espaço sideral sensacional Passou por planetas impressionantes Um planeta de alface Parece bastante saudável E um planeta de morango Delicioso Até chegar a um planeta feito de bolo E doces gigantes Tem certeza, Pocoyo? Parece que se divertiu bastante, Pocoyo E então, você comeu o planeta inteirinho? Sim Minha nossa, isso aconteceu mesmo? Não sei se os outros acreditam nisso, Pocoyo E as suas férias, Sonequita? O que você fez? Muito bem Acho que foram as melhores férias de todas Minha As melhores Não, não, as minhas Esperem um pouco Será que precisam brigar por causa das suas férias? Afinal, não é divertido contar nossas aventuras de férias para os amigos? Mesmo que talvez algumas partes não sejam exatamente o que aconteceu Vamos lá, Pocoyo E aliás, a melhor parte é que estão todos aqui para brincarem juntos novamente Agora vão, é hora de brincar Vamos brincar E chega de histórias fantásticas Tchau, tchau Tchau, tchau Até breve Natal? Na praia? Olá, Ianco Mas que árvore linda Você já começou a preparar tudo para o Natal? Ah, você terá visita Dos seus pais Que emoção Você deve estar empolgado Que preparação bonita, Ianco Seus pais vão adorar Olá, rapazes Olá Ah, vocês não se prepararam para o Natal? Uma maleta? Mas o que uma maleta tem a ver com o Natal? Ah, claro É que vocês estão saindo de férias para o Natal Natal com Ianco Ah, entendi Vocês querem comemorar o Natal com o Ianco de um jeito diferente na praia Mas eu acho que o Ianco tem outros planos Rapazes Veja, Ianco Devem ser os seus pais Mas o que é? Ei, esperem aí E o jantar? Pocoyo Espere Ianco Nadar Ianco Pois é, eu sei Mas tudo bem você brincar um pouco com seus amigos Já já você vai poder encontrar seus pais Ianco Não sabia que você sabia nadar tão bem Ianco Viu só Está tudo bem Não precisa ficar assustado O que foi agora, Ianco? Ianco? E então Será que alguém de vocês Saberia dizer ao Pocoyo O que há de errado com o Ianco? Eu sei, eu sei, eu sei Muito bem, Pocoyo Você já entendeu Por que o Ianco está Boneco de neve Boneco de neve? Ah, agora eu entendi O Pocoyo quer que você brinque com eles Fazendo bonecos de areia Ah, sim, claro Sandálias Assim você poderá brincar Sem queimar os pés Obrigado, passarinho O que houve, Ianco? Você nunca andou de sandálias? Cuidado, Ianco Não fique triste, Ianco Tenho certeza de que logo, logo Já vamos voltar para casa Eu já entendi Você está com saudades dos... Ianco Ceia de Natal Olha só O Pocoyo preparou para você Uma ceia de Natal muito original Ianco Nossa, Ianco Parece que hoje Tudo está de cabeça para baixo Ora, Ianco Anime-se Espere só mais um pouquinho Olha, parece que finalmente O Pocoyo entendeu Do que realmente você está sentindo falta Não era bem isso Ianco Ianco Árvore de Natal Não é isso, pessoal O que o Ianco quer, na verdade É ir ver... Olha só Não é que ele se animou Em decorar a palmeira E quem não se animaria? Muito bem, Ianco Mas parece que A palmeira está balançando bastante Não é mesmo? É, com certeza eles já estão esperando por você Rapazes, vocês já sabem do que o Ianco está sentindo falta de verdade? Dos seus pais? Claro Claro Dos seus pais Eu rezo Boa noite, senhores Yeti Olha, o Ianco já está a caminho É que... Uma Que lindo ver essa família finalmente reunida Agora sim, estamos todos juntos Um viva ao Natal em família E especialmente com nossos amigos Tchau, tchau Até breve Natal longe de casa Olá, pessoal Feliz Natal Algo me diz que vocês vão fazer uma viagem Uma viagem de Natal? Mas que maravilha Poderemos ir para... Para onde é mesmo que estamos indo? Ah, vamos passar o Natal com o Ianco Mal posso esperar Já estamos indo? Pato Ah, olá, Pato Vejo que está arrumando as suas malas Ah, Pato Vamos para a casa de Ianco Você não vai levar só isso, vai? Vamos, Pato Pronto, todos a bordo Polo Sul, aqui vamos nós Vejam, é lindo aqui E então, está agradável aí fora? Oh, não Minha nossa Olá, Ianco Feliz Natal para você também Ianco Comida? O Ianco acha que vocês estão com fome Ianco, como são os banquetes de Natal por aqui? Será que teremos peru assado? O ponche? E panetone? Ah, bem Eu suspeito que o Pato não goste muito de peixe cru e congelado Mas, Ianco, o que tem nesse biscoito? Ah, peixe congelado Mordeu a isca, Pocoyo Puxe, puxe com força Ah, essa não Agora é hora de um dos momentos mais especiais do Natal Vamos decorar a árvore Ah, é hora de um dos momentos mais especiais do Natal Pato, você assumiu a liderança Meus parabéns Ah, não Ah, é verdade, Pato Esse chá tem um cheiro bem forte Do que é feito? Hum, eu estou achando que o Pato não está se divertindo Ora, Pato Você tem que admitir que foi engraçado Ah, está bem Não foi nada engraçado Eu sei Você prefere canções natalinas com uma comida bem gostosa e quentinha Mas veja Seus amigos estão se divertindo muito Pato É isso aí, gostei da atitude É Natal E a única coisa que importa é nos divertirmos com as pessoas que amamos Um viva a amizade Feliz Natal a todos Tchau, tchau Até breve Janeiro vem primeiro Fevereiro vem de trás Logo chega março Abril vem outonal Maio sai o sol São João e junho Julho e agosto Molha todo mundo Setembro escola Outubro vem floral Novembro, Halloween Dezembro vem Natal Assim são os meses Doze tem um ano Você sabe todos Vamos cantar juntos Janeiro vem primeiro Fevereiro vem de trás Logo chega março Abril vem outonal Maio sai o sol São João e junho Julho e agosto Molha todo mundo Setembro escola Outubro vem floral Novembro, Halloween Dezembro vem Natal Assim são os meses Doze tem um ano Você sabe todos Vamos cantar juntos Janeiro vem Janeiro vem primeiro Fevereiro vem de trás Logo chega março Abril vem outonal Maio sai o sol São João e junho Julho e agosto Molha todo mundo Molha todo mundo Setembro escola Outubro vem floral Novembro, Halloween Dezembro vem Natal Assim são os meses Doze tem um ano Você sabe todos Vamos cantar juntos Tchau, 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 tchau Para fazer esse mundo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A Missão Secreta Vamos lá, Papai Alien. Você tem uma missão secreta a cumprir. Vamos nessa. Se anime. Seus colegas estão esperando por você. Sério? Essa foi sua missão secreta? Ajudar o Papai Noel. Uau! Missão cumprida, Alien. Maravilha! Mas o que aconteceu? A missão foi perfeita. Você conseguiu entregar todos os presentes em apenas uma noite. Papai Ali. Parece que neste Natal, o Alien Raivoso está em ótima companhia e está se divertindo muito. Feliz Natal para todos. Primavera, verão, outono, inverno. São as quatro estações. São as quatro estações. Cada uma com seu conto. Primavera nascem as flores e a vida com muitas cores. Nós tiramos moletom. Nós tiramos moletom, que o tempo está bem bom. O verão traz calor e brilha com força o sol. Na nágua nos molhamos e na sombra descansamos. Primavera, verão, outono, inverno. São as quatro estações. São as quatro estações. Cada uma com seu conto. No outono caem as folhas e a rua maravilhosa. Acabaram as nossas férias e voltamos para a escola. No inverno vem o frio e em casa bem quentinhos. Decoramos o legal nosso sabor e dinantar. Primavera, verão, outono, inverno. São as quatro estações. Cada uma com seu conto. Primavera, verão, outono, inverno. São as quatro estações. Cada uma com seu conto. Primavera, verão, outono, inverno. Conto de Natal do Pocoyo. 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 Olha, é a Ellie. Olá, Ellie. Conto de Natal do Pocoyo. E aí vem o Pocoyo e o Pato. Olá, pessoal. Oi. A lagarta e a Soninho também vieram. Excelente. Opa. Minha nossa. É muito divertido brincar na neve. Guerra de Bolas de Neve. Muito bem. Vamos brincar com a bola. Ótima ideia, Pocoyo. Vamos brincar com a bola. Vamos brincar na neve. Vamos brincar na neve. Minha nossa, Pato. Você é um verdadeiro craque. É minha. Ah. A Ellie tem razão. do Pocoyo. Vocês não precisam ficar bravos. Ah. 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 Bem, pelo menos eles já são amigos novamente. Hum. Essa não. Ah. Ora, por favor, parem com isso Vocês não precisam brigar É minha! Vamos lá, é Natal É momento de compartilhar Vamos lá, pessoal Não é hora de ficar bravo A Ellie está sugerindo que vocês façam as pazes com um abraço Vamos lá Se abracem Só um abraço, por favor Vamos, Pocoyo Diga algo legal para o pato É minha! Ah, eu acho que isso não está funcionando, Ellie Parece que a Ellie teve uma ideia Um conto? Muito bem, Ellie Um conto de Natal Essa é a história do Sr. Scrooge Um velho e avarento credor De coração frio Que apenas se importava com seu dinheiro Passava muitas horas sozinho Contando suas moedas cada vez mais amargo e distante O Sr. Scrooge Desprezava a todos As pessoas na rua Fugiam diante de sua presença E ninguém ousava conversar Ou bater na porta dele O velho Scrooge Odiava tudo Mas ele detestava o Natal ainda mais Isso é um imenso desperdício de tempo E especialmente dinheiro Solitário Alimentando seu rancor e sua raiva Ele não permitia que o espírito natalino Entrasse pela porta do seu escritório Ah, maldição Em uma noite fria de Natal Enquanto o Sr. Scrooge Dormia isolado em sua casa Sem vida Ele recebeu a visita do fantasma Do seu antigo sócio Sr. Marley O Sr. Marley Revelou o terrível destino que teve Amaldiçoado a vagar pela terra Por conta da ganância Que reinou em sua vida E anunciou que três fantasmas Visitariam o Sr. Scrooge Nas próximas três noites O fantasma do Natal passado O fantasma do Natal presente E o fantasma do Natal futuro Primeiro veio o fantasma do Natal passado Que fez o velho Scrooge Relembrar as memórias de sua infância Na noite seguinte O fantasma do Natal presente apareceu E mostrou a ele As misérias de sua vida atual Isolado e odiado por todos Por conta de sua ganância Na terceira noite Veio o fantasma do Natal futuro Que mostrou o terrível destino Que o aguardava Caso ele não mudasse sua atitude O Sr. Scrooge Acordou assustado Do que parecia ser um pesadelo Mas ele se sentia aliviado Pois alguma coisa Havia mudado dentro dele E daquele dia em diante O Sr. Scrooge Decidiu dedicar a sua vida A fazer as outras pessoas felizes Se tornando um homem generoso E alegre Que compartilhou sua riqueza E a recém-descoberta felicidade Com todos Ellie Essa foi uma história maravilhosa E acho que todos nós Aprendemos alguma coisa Com a moral dessa história Não é? Essa não Mas... Mas... Por favor Por favor Pocoyo Pato Pato Eu gostaria de saber O que mais podemos fazer Para agradar esses dois A história contada por Ellie Deu a ela uma boa ideia Bom Eu acho que é hora De ir para a cama Já tivemos muitas brigas Por hoje Opa, 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 opa É, 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 é É É minha Olha só É o fantasma da história E ele veio anunciar a visita dos fantasmas dos natais passados. Agora estamos no passado, quando vocês ainda eram bebezinhos. Bebê Pato e Bebê Pocoyo. Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato. Bebê Pato e Bebê Pato. O fantasma do Natal presente disse que está cansado de todas as suas brigas. Então ele vai mostrar para vocês uma coisa em seu aparelho sofisticado. Estão vendo? Vocês estão sempre brigando. Vocês devem fazer as pazes. Nossa! Ele se foi! É minha! O fantasma da Ellie está perguntando se vocês vão parar de brigar. Então, agora vocês vão receber a visita do fantasma do Natal Futuro. Sonicita, você é o fantasma do Natal Futuro? Tudo bem. Isso é assustador! Pocoyo, acho que estamos no futuro. Cadê o Pato? Pocoyo, eu acho que o Pato não estará aqui no próximo Natal. Vocês brigaram tanto que ele foi embora. Mas antes de ir embora, ele deixou este presente para você. Pocoyo, é a sua bola. Pessoal, parece que tudo isso foi um pesadelo. Pato! Pocoyo, é a sua bola. Ele, o Pocoyo e o Pato querem te falar algo muito importante. Me desculpa, Ele. Excelente! Somos todos amigos novamente. Parece que o Pato e o Pato e o Pocoyo querem se desculpar com todos. Vamos ver, como é o Pato e o Pato? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Isso é ótimo! Amigos novamente. Ah não, só faltava essa E este é o fim desta linda história Um Feliz Natal a todos Tchau, tchau Até breve Um convidado especial Olá Valentina Olá Soninho Como vocês estão elegantes Estamos comemorando alguma coisa? Ah, é claro Feliz Natal a todos Hum, que cheiro gostoso Já está tudo pronto, não é? Ah, entendi Vocês estão esperando o Pocoyo Onde será que ele está? Olá Pocoyo Oi Mas não corra tanto Olha o que... Pocoyo, cuidado Mais, 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 mais Ah, minha nossa Viva! Enfeites Aqui não Bom, tem sim Mas você precisa olhar Atrás de você Eu acho que vamos ter que dizer para Ellie Que não tem enfeites para a árvore E... Pocoyo Foi o que eu pensei Foi o que eu pensei Olha Sim, muitas delas E nada de enfeites Alguém com pés grandes deve ter pego Temos que recuperá-los Ótima ideia, Pocoyo Faça mais póssegas Iete? Ah, sim É um iete Um iete amigo Lola, não Iete amigo Acho que ele ficou muito empolgado por ser seu amigo, Pocoyo Está vendo? Ele disse que o nome dele é Ianko Ah, que nome original para um iete Pocoyo Oh, Lola Vem, amigo Vem, amigo Ele, Pato Não tenha medo É só o Pocoyo Pocoyo É sério, o Pocoyo está inteirinho Não falta nada O Ianko não é um monstro Ianko não é um monstro Não, não Ianko, amigo Ianko 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 Ianko, vem Pocoyo Ianko não é um monstro Viram só? O Ianko tem dentes enormes Mas também tem um coração ainda maior Amigo 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 Um viva aos amigos e um viva por comemorarem todos juntos. Feliz Natal e até breve. Uma conquista gelada. Aí vem o alien raivoso. O que será que ele quer desta vez? Era o que eu temia. Ele quer conquistar o mundo do Pocoyo. Outra vez. Ele chegou bem no primeiro dia do inverno. Nós aqui adoramos a neve. Ah, olha só que divertido. Uma guerra de bola de neve. Tchau, tchau. Tchau. Olha só. O Yanko veio aqui para te conhecer. Ah, mas que falta de sorte. Não é que debaixo desse gelo tinha um lago? Ah, alguém? Ah, mas que falta de sorte. Claro, você vai adorar fazer patinação no gelo. Ah, mas que maravilha. Você parece um profissional da patinação. Ah, mas que falta de sorte. Ah, não. Ah, mas que falta de sorte. Ah, mas que falta de sorte. E a Ellie vai fazer um enorme. Ah, mas que falta de sorte. Ah, mas que falta de sorte. O alien raivoso precisa da sua ajuda. Essa não. Ah, mas que falta de sorte. Ah, mas que falta de sorte. Ah, mas que falta de sorte. O que? Ah, você quer a sua mãe? Coitadinho do alien raivoso era para ser um dia de diversão. Mas vejam só como ele se deu mal. Nada que um chocolate quente não resolva. Um viva para a neve e um viva pela conquista de novas amizades. Tchau, tchau. Até breve. Natal Espacial Olá, Marciano Furioso. Está aproveitando a sua tarde tranquila, não é? Ah, essa não. Você não sabe o que está acontecendo? Você vai adorar. Afinal, é Natal. Você não quer comemorar? É, estou vendo que não. Feliz Natal. Que surpresa, pessoal. Feliz Natal a todos. Natal junto. Que emocionante. Seus amigos vieram passar o Natal com você, não é o máximo? Puxa, Ellie. Eu suspeito que o Marciano Furioso não compartilha do seu espírito natalino. A Ellie tem razão. Como você teria algum espírito natalino se você nem sequer decorou a sua casa? Ficou incrível. Não ficou nenhum cantinho sem decoração. O quê? Assim está bem melhor. Agora é o Natal que vai conquistar o mundo, certo, Marciano Furioso? Ellie, o marciano furioso disse que essas bolas não são bem o que você pensa. Você não viu a etiqueta? A Ellie acha que suas bolas piratas de Natal são lindas. Ele está dizendo para você ter cuidado. Disse que essas bolas são perigosas. Ah, e não é que eram mesmo perigosas? Mas para onde você vai? Seus amigos estão em sua casa e... Que maravilha! Todos reunidos novamente. Opa! Árvore! Mas que surpresa! Então você queria uma árvore de Natal? Que legal, marciano furioso. Você pensa em tudo. Tudo bem. Nós entendemos que você não gosta de músicas natalinas. Mas também não precisa ficar assim tão bravo, não é? Mas é claro que é pra você. O que está esperando? Ah, mas é linda! E deve servir direitinho em você. Mas o que foi? Você não gostou? Ah, ele estava brincando. Eu quase caí nessa. Ah, marciano furioso, você sempre tão engraçado. Ora, vejam só que elegância. Você pode ser um vilão, mas um vilão muito elegante. E agora vamos todos juntos comemorar o Natal... Opa, o que é isso? O marciano disse que esse é o toque final. E que agora, graças a vocês, ele até gosta um pouquinho do Natal. Um viva o Natal e um viva os amigos que comemoram juntos. Tchau, tchau. Até breve. Um conto de Natal alienígena. Há muito, muito tempo. Em uma galáxia, muito, muito distante. Já era a hora... Da manhã de Natal... Do pequeno alien raivoso. Feliz Natal, bebê alien. E como em todas as manhãs de Natal... O papai e o bebê alien abriram seus presentes juntos. Mas logo em seguida... O papai alien... Desapareceu. Porque precisou sair. Em uma missão secreta. Ano após ano... O pequeno alien raivoso brincou com seus presentes... Sozinho. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Até que, numa certa noite de Natal, enquanto observava um outro planeta através de seu telescópio, ele viu uma árvore de Natal cheia de presentes. Espere um pouco, alien raivoso. Você não vai fazer nada de errado, não é? Não no Natal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não. Você não... Você não pretende explodir todos os presentes, não é mesmo? Tchau, tchau. 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 Ah, o que é isso? Ah, o Pato está dizendo que esta é a gravata que ele queria ganhar no Natal. Talvez os nomes escritos nos presentes estavam trocados. E assim, o Alien Raivoso ficou feliz pela primeira vez durante o Natal. Afinal, a melhor parte não são os presentes, mas sim ter alguém com quem compartilhá-los. Feliz Natal, pessoal! Passageiros ao trem Pato, Ellie, o que estão fazendo? Vão fugir de casa? Ah, não! Estão se preparando para viajar? Posso ir com vocês? Sim? Que maravilha! Mas, para onde vamos? Ah, olá, Pocoyo! Espera aí, você não vem com a gente? Sim! Viajantes ao trem! Vamos! Pocoyo será o maquinista! Passageiros ao trem! Mas, para onde vamos? Preparem seus bilhetes! Bilhetes, por favor! Opa, é o fiscal do trem! Mas, esse fiscal é muito exigente! Ainda bem que todos nós temos nossos bilhetes! Oh, oh! Pato, você perdeu o seu? Opa, é o seu? Sem bilhetes, sem viagem! Sem bilhetes, sem viagem! Ei, 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 ei! Ah, estava aí! Ainda bem! Agora podemos seguir viagem! Mas, esperem! Se o Pocoyo está aqui com a gente, quem está conduzindo o trem? Está na hora do lanchinho! Vocês já sabem o que vão querer? Pessoal, ninguém me disse ainda para onde estamos indo! Um show musical! Pelo jeito, não falta nada neste trem! Mas, o que é isso? Outro trem? E o maquinista é o Fred? Oi! Como o trem do Fred viaja rápido! E nós também estamos indo bem rápido! E nós também estamos indo bem rápido! Oh, oh! Mas, o que foi que houve? Pocoyo! Pocoyo! Olhe para frente! Pocoyo! Nós já chegamos? Muito bem! Finalmente, eu vou poder conhecer o... Um momento! Até agora, vocês não me disseram onde que nós chegamos! Alguém pode me explicar o que está acontecendo? Ah, agora estou entendendo tudo! Passageiros ao trem! Que maravilha! Eu adoro viajar de trem com meus amigos! Próxima parada, aventura! Tchau, tchau! Até breve! Viajando com o Pato! Olá, Pocoyo! Olá, Eli! Oiê! O Pato disse que precisa muito da mala dele! Eu levo! Espero que eles cheguem a tempo. Contos de Fada do Pocoyo Olá, Pocoyo! Ah, o que é isso? História! Ah, parece que o Pocoyo tem uma história pra você. Era uma vez. Uma formiga que foi à praia. Eu adoro a praia! Ela pegou um avião. E um navio. E uma motocicleta. Mas quando chegou lá, sentiu saudade do amigo. Ai, estou tão sozinha! Então, ela ligou para o amigo dela, o dinossauro. Você pode brincar comigo? Então, o dinossauro pegou um avião. E um navio. E uma motocicleta. E quando chegou à praia, ele e a formiga se divertiram muito. Fim. Correr com uma mala é difícil, não é? Ótima ideia, Pocoyo! Ônibus! Vocês podem pegar um ônibus. Algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que é isso? É um ônibus! Um ônibus! Isso mesmo! É um ônibus! Agora vocês podem chegar ao avião bem mais rápido. Ótima ideia, Ellie! Vocês podem pegar um trem! Vocês podem dizer ao Pocoyo o que é isso? Um trem! É um trem! É um trem! Cardápio de números! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! Sete! Oito! Nove! Dez! É hora de um bom almoço! Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido! Três sanduíches! Muito bem! Três sanduíches! Minha nossa! Três maçãs! Três maçãs! Três maçãs! Minha nossa! Pobre Pato! Será que vocês podem dizer ao Pato quantos corações existem? Três! Três corações! Três! Isso mesmo! Três! Avião! Parece que o Pato continua esperando pela mala dele! Ah! Aqui está! Bem na hora! Óculos de sol! Uh-oh! Ela está zangada! Ela pegou um ônibus e um trem e correu até o avião para trazer seus óculos de sol? O Pato disse para você não ficar zangada! Vejam! Vocês também vão no avião! Viajar é divertido! Mas viajar com os amigos é muito melhor! Vamos cantar! Se você viajar de ônibus Se você viajar de trem Se você viajar de trem Se você voar de avião, sempre leve sua mala A Festa da Orquestra das Bolas Olá pessoal, o que vocês pretendem fazer hoje? Ah, me desculpem, desculpem, eu não quis interromper Ah, mas é claro, é a Orquestra das Bolas, mas que visita maravilhosa Ah, minha nossa Festa? Não sei não, Pocoyo, talvez eles queiram ligar o rádio para tocar uma música Ou talvez não Orquestra Uau Ei, não me deixem aqui sozinho, esperem Bem-vindos à Rádio do Mundo Pocoyo A Orquestra das Bolas convidou vocês para a festa delas Mas para encontrar a festa, vocês precisam seguir algumas pistas Vamos mantê-los informados Cadê? Eu não sei, Pato Talvez a festa seja ali atrás Por que não dá uma olhadinha? Essa não Notícias de última hora Parece que o Pato encontrou a chave que nos levará à festa Bravo Vocês solucionaram o primeiro enigma E este foi o nosso programa de hoje Fiquem ligados para os próximos Nota É verdade, Pato Onde está a sua nota musical? Ali, Pato Anime-se, Pato Afinal, estamos indo a uma festa Festa! Muito bem Gostei do ritmo, Pocoyo Vamos lá, Ellie Nós queremos dançar E um E dois E três E... É isso aí, Pato Balance essas penas Vejam Vocês encontraram outro portal Muito bem Nós estamos cada vez mais perto da festa Ei, pessoal Prestem atenção Shhh Vocês estão ouvindo isso? Sim É a bola trompete A festa deve estar muito perto de nós Vamos Nós temos que encontrá-la Olá, Fred O Pocoyo está perguntando se você sabe como chegar até a festa da Orquestra das Bolas Ótimo Ótimo E pra que lado fica? Ah, eu também não entendi nada Fred, você tem certeza? Deve haver apenas um caminho que nos leve à festa Minha nossa Está funcionando, Pocoyo Continue tocando Continue tocando Vocês decifraram o último enigma Um viva aos amigos E um viva às festas cheias de música e ritmo Tchau, tchau Até breve Ainda falta muito? Olá, Ellie Está indo à praia Ah, vai passar um dia tranquilo sozinha Parece relaxante Olha É o Pato Ellie Eu acho que o Pato quer ir com você O que foi, Pato? Você quer dirigir? Que gentileza a sua O que você acha, Ellie? Ah Calma, Pato A Ellie quer ter um dia tranquilo hoje Ah Agora sim Eita Mais amigos, Ellie? Ah Ai, 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 ai Nãoegal Que gentileza a sua Não tem Ok Ai, ai, ai Transcrição e Legendas Pedro Negri Um a mais não faz mal nenhum, não é, Ellie? E lá vamos nós, todos juntos! O que foi, Nina? Ah, é claro! Pato, é melhor parar o carro! Pato, você também, Pocoyo? Pato, é melhor parar o carro! Pato, é melhor parar o carro! Pato, é melhor parar o carro! Era só o que faltava! Para que lado fica a praia? Já que tá! Ah, por ali! Ah, muito bem, Ellie! Talvez ele possa nos dizer como chegar lá! Mas, mas, nós voltamos para o mesmo lugar! Ah, não! De novo, não! Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você tem um ajudante. Para quem é essa encomenda, Pato? Ah, é para o Alien Verde. E é uma entrega urgente? Bem, é melhor ir logo. Você não vai querer entregar sua primeira encomenda com atraso. E vamos decolar. De acordo com o endereço, a casa do Alien Verde deveria ser em algum lugar por aqui. Ah, é aqui. Pato, acho que este não é ele. Ah, entendi. Ele está dizendo que o Alien Verde se mudou e não mora mais aqui. Mas ele pode dar o novo endereço. Bem, segundo o novo endereço, o Alien Verde deve morar aqui. Parece que é um endereço errado. Mas não se preocupem. Os Tori Dori sabem onde ele está. Parece que não tem ninguém neste planeta. Opa, desculpe, Sr. Bola de Basquete. Ele disse que o Alien Verde também não está aqui. Mas esse é o novo endereço dele. Olha só, é o Alien Verde. Você finalmente encontrou. Ele quer saber por que você demorou tanto. Essa não. A VAMUS está sem combustível. A VAMUS está sem combustível. Painéis Solares. A energia do Sol vai levá-los de volta para casa. A VAMUS está sem combustível. Bem-vindos. Muito bem, Pato. O Soninho também merece levar algum crédito Um viva para o Soninho Tchau, tchau, até breve Rodas Olá, Ellie O que você tem aí? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere Veja essas rodas O que é isso? Patinete Um patinete? E que belo patinete Você viu isso? O pato também quer passear Um skate? Ótimo! Ah, que divertido! E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo Um ônibus Um avião Um avião Um trem Ora, Pocoyo Trem Tchau Trem Bem Boa noite Lagarta Cuidado! Vocês podem dizer a lagarta o que ela está usando? Bicicleta Bicicleta É uma bicicleta Certo Uma bicicleta E o que o Pocoyo está usando? Patinete É um patinete Um patinete Certo E o que o pato está usando? Skate É um skate Um skate Um skate Muito bem A lagarta disse que também quer passear E agora é hora de Fred Mandol Aquela brincadeira maravilhosa Onde todos se levantam e fazem O que Fred manda Fred mandou Andar para trás Andar para trás é divertido Opa! Fred mandou Rolar Vamos! Rolando no chão Fred mandou Fred mandou Pular Isso Todos pulando num pé só Muito bem Fred mandou Acabou Você não está se esquecendo de nada, lagarta Capacete Exatamente Minha nossa O skate é muito grande O patinete também é grande demais A bicicleta também é grande demais Pobre lagarta Tudo é grande demais Para ela Você teve uma ideia? Veja O pato está levando a lagarta No skate dele E a L está levando a lagarta Na bicicleta dela E agora o Pocoyo está levando a lagarta No patinete dele Uau! Passear com os amigos É divertido Vamos cantar Se você puder andar de bicicleta De patinete ou de skate Você pode ir onde quiser Não importa se é perto Não importa se é longe o lugar Patinete Bicicleta Skate Patinete Bicicleta Skate Se você puder andar de bicicleta De patinete Ou de skate Você pode ir a qualquer lugar Não importa se é perto Ou se é longe o lugar Vamos à praia Olá, Pato! Olá, Pocoyo Oi! Ah! O carteiro E ele tem um cartão postal De quem será? É da L Ela está na praia Que divertido Seria ótimo ir à praia Eu faço Você vai fazer uma praia, Pocoyo? Bem, vai precisar de uma pá Pá De um balde Balde Óculos de sol Óculos de sol E de um castelo de areia Castelo de areia Certo! Vamos fazer uma praia Professor Pato Preste atenção, classe O professor Pato disse Isso é uma praia Isso é o sol O sol Na praia Você usa uma sombrinha Para bloquear o sol Debaixo da sombrinha É muito gostoso Soninho É a sua vez Vocês podem dizer a Soninho O que é aquilo? Sombrinha É uma sombrinha Hum Parece que o alien raivoso Tem algo a dizer Sombrinha Maravilhoso Todos nós aprendemos Sobre a praia Obrigado, professor Pato Lição aprovada pelo professor Pato Ah Parece que vocês dois Estão prontos Para a praia Vocês podem me dizer O que é isso? Papá Isso mesmo Uma pá E o que é isso? É um balde Certo É um balde Mas isso não é tudo O que vocês precisam Vocês podem me dizer O que é isso? Óculos de sol Fantástico Vocês estão prontos Para a praia É o carteiro de novo Ah Outro cartão postal Li tem um enorme Castelo de areia Hum Como vocês vão fazer Um castelo de areia? Eu consigo Animais de ponto a ponto Olá, Pocoyo Ah, entendi Você está concentrado nessa imagem Você sabe o que é isso? Por que não ligamos os pontos Para terminar o desenho? E agora, Pocoyo Você sabe que animal é esse? Não? Vamos ligar mais pontos Agora você já sabe Que animal é esse, Pocoyo Vocês podem dizer ao Pocoyo Que animal é esse? Um macaco Um macaco Macaco Um macaco Isso mesmo Ah Você encontrou areia E que lindo Castelo de areia Castelo de areia A Ellie está de volta Vocês podem dizer a Ellie O que o Pocoyo E o Pato fizeram? Na praia Fizeram na praia Praia O que é isso? Conchas Conchas do mar Que maravilha Tchau, tchau Até breve Vamos cantar Vamos a praia Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá E o balde Fazer um castelo de areia Praia Óculos de sol Sombrinha Pá Balde Castelo de areia Vamos à praia Brincar sob o sol Brincar sob o sol Usando os óculos de sol Vamos abrir a sombrinha E brincar com a pá E o balde Sim Acampamento Hum O que está acontecendo aqui? Uma barraca Um saco de dormir E uma rede Acampamento Ah, entendi Vocês estão acampando Que maravilha Uma lanterna Boa ideia Logo vai anoitecer L também tem uma lanterna Pato Você trouxe uma lanterna? O que vocês acham? Isso é uma lanterna? Não É uma flor É uma flor Isso é uma lanterna? Não É um patinho de borracha O que é isso? Uma lanterna Isso mesmo É uma lanterna Bom trabalho, Pato Essa não Um momento de silêncio com Sonequita Uma rede Rede Uma barraca Barraca Um saco de dormir Saco de dormir Tchau Saco de dormir Bom O Pocoyo só estava brincando Boa noite Minha nossa Isso é assustador, Pato Pocoyo Você me assustou Isso é assustador Bem Hora de dormir Minha nossa O que foi isso? Pocoyo O Pato ouviu um barulho assustador E aí está de novo Não se preocupem Não se preocupem Não deve ser nada Cardápio de números Cardápio de números Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Hora de um bom lanche Parece que o Pato está pronto para fazer o pedido Duas bananas Muito bem Duas bananas Minha nossa Bom, que tal dois abacaxis ao invés? Dois abacaxis Dois abacaxis Pobre Pato Vocês podem dizer ao Pato quantos corações tem ali? Dois Dois corações Isso mesmo Dois Finalmente amanheceu É aquele barulho de novo Vocês podem dizer aos nossos amigos de onde vem o som? Da árvore! Está vindo da árvore! Era o Sonequita Ele não é assustador Bem Hora de arrumar as malas Foi uma longa noite Vamos cantar Eu tenho uma barraca Ela tem uma rede Ele tem uma lanterna Vamos acampar Estou sob as árvores Sob as estrelas No saco de dormir Vamos acampar Barraca Rete Laterna Laterna Sábado de dormir Lá, 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 lá Vamos acampar Certo Towards a değ Rete Depois de dormir